O Brasil conseguiu duas coisas importantíssimas. Evitou que a crise internacional entrasse porta dentro da casa dos brasileiros. E também não interrompeu o grande ciclo de mudanças que vinha desde o governo Lula. A gente olha para a Europa, para os Estados Unidos e vê quantos milhões de empregos foram destruídos nos últimos anos, principalmente entre os jovens. Aqui, ao contrário, o emprego aumentou e milhões e milhões de brasileiros continuaram saindo da miséria. Como não somos uma ilha, a crise também nos afetou e reduziu um pouco o nosso ritmo de crescimento. Mas nós protegemos o principal. Eu acho que quem é pessimista não resolve, não dá o primeiro passo. Então, o pessimista é eminentemente uma pessoa que desistiu antes de começar. E aí E aí E aí